Eu saí do interior de Alagoas, uma cidade chamada Minador do Negrão. Lá eu trabalhava na roça, plantava milho e feijão junto com meu pai e minha mãe. Atualmente eu estou embalando o mercado para a China. Eu faço parte de um processo gigantesco. Eu tenho que revisar as peças para mandar corretamente para o comprador e isso é um papel muito importante. Eu vejo de extrema importância o governo estar buscando essa melhoria, trazer novos mercados para as empresas, porque isso vai fazer as pessoas crescerem, ter uma renda melhor, trazer a comida também para nós. Para abrir mais exportação, a gente já está exportando para a China. Quero que ele traga mais mercado para a gente poder ter mais vaga de emprego. Eu fico muito feliz porque vai ser novas oportunidades. Outros Marlenes vão vir sem saber de nada e aqui vai ser acolhida, vai ser abraçada. É muito importante, não só para o nosso crescimento aqui do Estado de MS, mas sim para o Brasil todo. O emprego vai gerar novos empregos. Eu mesmo estou à procura de uma oportunidade maior e eu acho que agora é a hora. Com essa grande oportunidade que é a exportação, vai ajudar muito as famílias. Gratidão. No momento, a gratidão de poder fazer parte desse processo e agora para fora do Brasil.